Olá pessoal, bom dia, bem-vindo ao meu canal Viajante pela Europa, aqui estamos a chegar aqui à portagem da ponte que vai para Lisboa, que é a ponte Vasco da Gama, já estou quase a chegar ao cliente, então resolvi fazer este pequeno vídeo, para dar a conhecer aí a vocês, aqui um bocadinho aqui disto aqui, está bom? Então vá, antes de começarem a ver o vídeo, não se esqueçam de subscreverem-se, fazerem os vossos comentários, que é muito importante, e... e porem o vosso like, ok? Então vamos lá desfrutar, que isto é uma ponte muito bonita, e vou levá-los até ao cliente, ok? Então vamos lá embora. E aí E aí Onde eu vou descarregar esta mercadoria é na fábrica da Olá, Levo aqui óleo de coco, agora não sei se isto é para fazer margarina, se é para pós-gelados, porque eles ali fazem três tipos de coisas, que é o gelado, a margarina e os calços de norma, e então não sei, ou é para margarinas ou é para gelados, mas depois é quando lá estiver, depois é para outros, não fome, é de certeza. Aqui a 10 km temos a área de serviço de Alcochete, e logo a seguir é a ponte. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E agora já estamos em cima do rotejo, esta ponta é uma ponta muito bonita. Tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estas placas que nós estamos aqui a ver é indicar as fábricas, que é para o pessoal aqui não se enganar, porque aqui se nós temos o azar de se enganar aqui temos que dar uma volta muito grande. Vocês vão ver que aqui neste está aqui mais, e para onde eu vou é apontar aqui esta que diz FIMA OLÁ, esta azul, que é o que se encontra agora aqui novamente, porque se não for assim o pessoal não consegue cá chegar, só mesmo malta que esteja habituada e que reconheça isto, senão andam aí perdidos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é isso pessoal, já aqui estou, aqui no cliente, espero que tenham gostado deste pequeno trajeto E pronto, vamos falando até o próximo vídeo, ok? Então vá pessoal, fiquem bem e até a próxima